No tempo certo, vem esses botão, tá vendo? Tudo tem seu tempo, tem o tempo de dar raiz, tem o tempo de dar brotação e tem o tempo de dar flor, como esta, como isso que vai dar flor, como essa daqui que deu a floração, tudo tem o seu tempo. Há tempo para todas as coisas. Aplausos 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 Aplausos